Outro dia uma colega me perguntou, Diogo, dói demais fazer preenchimento em lábio. O que eu posso fazer para dar mais conforto para o meu paciente em uma bioplastia labial? Eu sou Diogo Melo e quero deixar para você essa dica de hoje sobre anestesia para preenchimento em bioplastia labial. É muito importante você ter um bom condicionamento anestésico no seu paciente para que ele tenha conforto e retorne nas suas consultas. Porque passar dor não é tão interessante assim. E preenchimento em derme e linha de transição ou até mesmo na mucosa labial é muito dolorido. Sendo assim, é muito importante que você execute uma boa anestesia. E aí, quando a gente fala de anestesia, nós pensamos em anestesias tópicas, que são pomadas e cremes anestésicos, que comumente é utilizado pela maioria dos profissionais, mas infelizmente nem sempre traz ao paciente o conforto esperado. O paciente tem uma sensação prévia de dormência, mas quando faz a aplicação, a dor é extrema. A anestesia tópica ajuda bastante para complementar a anestesia infiltrativa. Então, eu passo a pomada tópica na região do lábio, passo o interno na mucosa, lábio inferior, do lábio superior, e aí eu complemento com a anestesia infiltrativa. Onde é a minha escolha de aplicação? No infra-orbitário e no mentoniano, você pode fazer anestesia infiltrativa pela via intraoral ou extraoral, tanto no infra-orbitário quanto no mentoniano. Vai da sua escolha profissional. Qual o sal anestésico que normalmente eu mais utilizo? Para a face, para esses procedimentos de bioplastia, é legal utilizar um anestésico com uma vida útil um pouco menor. Ou seja, não vai deixar meu paciente por horas e horas anestesiado. Uma lidocaína com vasoconstritor já me dá um excelente tempo de trabalho. Posso utilizar na seringa Carpulli, que normalmente o cirurgião dentista utiliza, ou eu posso aspirar para uma seringa Luer Lock de 3ml e acoplar uma agulha 30G para fazer a técnica anestésica. Tem diferença entre a lidocaína com vaso e lidocaína sem vaso? Tem muita diferença. A lidocaína sem vaso passa o efeito mais rápido e, às vezes, você ainda não terminou de fazer o preenchimento. Ah, mas eu ouvi falar que tem riscos de necrose. Você vai aplicar a sua anestesia profunda na área de inervação do infra-orbitário mentoniano. Você não injeta anestesia com vasoconstritor na derme. Não é botão anestésico. Ela não vai ficar em pápula na derme. Até porque esta é uma técnica muito arcaica, muito precária e com baixa ou nenhuma efetividade. Então, estude sobre sais anestésicos, sobre o poder de vasoconstrição do seu agente vasoconstritor e tenha mais conforto no seu cotidiano clínico. No curso de imersão em preenchimento orofacial, eu, Diogo Melo, abordo várias técnicas de anestesia e para cada região da face. Um grande abraço e até o próximo.